Não pode errar essa porcaria Eu tenho que escapar do primeiro O segundo cai O que que eu fiz? Ele me jogou pra trás Vamos lá, pessoal A gente tá de volta aqui com Agora que eu notei que a luz tá apagada Esse tempo inteiro E tá essa... Agora já foi, cara Vai ficar escura a minha cara aqui A luz tá apagada Enfim, a gente volta aqui pro terceiro episódio Do Cat Mario Exatamente, a gente vai pra terceira fase agora Depois de muito sofrimento na primeira Tá? E a gente tá aqui Pro meu sofrimento e pro seu entretenimento Como sempre. Aqui tem um negócio pra eu pegar É uma flor de fogo, beleza Ela deve servir pra alguma coisa Pra me matar, é pra isso que serve Eu vou pular por cima de tudo Agora eu não vou pegar esse ponto de interrogação Aqui porque eu... Porque eu morro Tá? Porque eu morro É isso que acontece Vamos lá, eu vou escapar disso tudo Ah, eu não queria fazer isso Agora vocês sabem o que que acontece Tá? Isso foi tudo pra efeito de demonstração Beleza A gente pulou aqui E eu sei que ali vai ter um quadradinho Então eu vou escapar desse quadradinho Então eu vou escapar desse quadradinho Eu vou escapar desse quadradinho Eu tinha que ir por cima, era isso? Eu tinha que ir por cima Aparentemente Como que eu chego lá em cima? O... Eis a questão Ah! Agora eu tenho que chegar lá em cima Ah, eu sei que tem aquele quadradinho aqui Que eu bati em cima dele, beleza Será que com ele eu consigo chegar lá em cima já? Não, não dá Será que tem outro quadradinho aqui pra eu bater nele? Como é que eu chego lá em cima? Eis a questão Tem algum jeito... Tem algum quadrado pra eu bater aqui, ó? Não, tem o que eu morro ali agora Eu não sei como se passa disso Desculpa, tá? Eu não sei Eu tô frustrado Pera aí Tem um quadrado aqui Beleza A gente já estabeleceu que tem um quadrado aqui Logo Tem que ter um jeito de chegar lá em cima Mas não tem, cara Tem um quadrado em algum lugar aqui Por favor Por obsequio Não dá pra chegar lá, cara E se eu vier até aqui? Não dá pra eu voltar nesse jogo O que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Vamos lá É um, dois, é, três E... Não dá pra chegar lá, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Não dá pra chegar Eu tenho outra estratégia agora A gente vem aqui E começa a procurar Lugar pra bater com a cabeça Desde aqui de trás De repente tem um treco aqui Que dê pra bater com a cabeça Não tem Só tem aquele no cantinho ali A gente vai bater com a cabeça nele Pera aí Beleza Ele tá aqui A gente vai subir em cima do dito cujo aqui Do coitado Mas não dá pra ir pra lugar nenhum Eu tô mega frustrado, cara Ah, cara Que droga Ah, escapei Seus otários Só uma chance Vocês estão falando com quem? Ah, se você pegar O treco muda ali na frente agora Ah, parece um... Ah, rapaz Tinha que pegar o treco de qualquer jeito Mas agora eu vou morrer mesmo Então nem sei o que eu fiz direito Falar a verdade Você tem um momento de felicidade O jogo te faz isso Você fica feliz Você fala Toma aqui Fique feliz Aí de repente você tá feliz Você tá calmo Você tá bem Você tá contente Calmo, alegre Andando por passos verdejantes Feliz da vida E de repente Bem Ele te mata Foi mal aí Quem tem headphone Peraí, eu tenho que pegar Esse bicho aqui, né Puts, cara Já errei tudo Ai, droga Ah, droga Ah, droga A gente vai acertar isso daqui Vamos descobrir um jeito, cara Sempre tem um jeito, cara Quem confia sempre alcança Uhuhuhuhu Então, achei que vocês estão falando com quem? Gessui, Leon Gessui, Leon O passador de fase, cara Beleza Isso é francês Tá Eu não falo francês Não o par do passador de fase É o par do Gessui Ah Cara Vocês estão vendo Eu não tô exagerando, não Ah, não, véi Vamos lá A gente pula aqui agora Não pode errar essa porcaria Eu tenho que escapar do primeiro O segundo cai O que que eu fiz? Ele me jogou pra trás Vamos lá Tamo bem Tamo bem Tamo bem Ah Não tamo bem Sobe aqui A gente tem que pular do primeiro Acertar o segundo Escapar do terceiro E bum A gente chega lá E obviamente a gente não pode pular Acertar esse ponto de Esse ponto de interrogação aqui E ali tem um negócio que marca fase Deixa eu explicar Eu quero chegar nele sem morrer Por isso que eu nem vou cair em cima daqueles tijolinhos ali Vou dar a volta Beleza Então é isso aí galera Eu vou cortar mais um episódio aqui Que eu vou dar mais uma pausa Eu vou fazer meia fase só Porque senão eu vou ter que cortar muita coisa fora Que fica legal no vídeo Igual eu tive que fazer com a primeira fase Que tá engraçado e tudo Porque eu demoro muito tempo Pra passar de uma fase dessa Eu não vou te enganar não Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de largar o seu joinha O seu favorito Se inscreva no canal se você não tá inscrito E curta e compartilha E compartilha esse vídeo no Facebook Se você estiver vendo por lá Agora eu vou instalar mais um dedo Tchau